Oi meus amigos, mais uma vez aqui na Feira do Albuene Registrando desta feita aqui uma galinha e uma ninhada de pintos Uma galinha e seis pintos ou meia dúzia de pintos, como queira Você está vendendo a nossa amiga aqui, você pode aparecer na internet Tem problema com a justiça não é? Tem mesmo Graças a Deus Qual o seu nome é o? Edmar E aí Edmar, quanto é que você está pedindo nessa galinha, esses seis pintinhos? 45 reais, ela não tem 40 É mesmo? E é de briga, é combatente mesmo essa galinha? Com certeza E o pai desses pintos é de briga? Eu vendi ele já Vendeu por quanto? Por 60 reais Foi mesmo? E ele tinha alguma briga já? Já tinha duas Duas vitórias? Em que rinha? Foi lá na barra, lá no 10 Lá no 10? Não acredito não Foi mesmo, velho Estou vendendo por 60 reais, olha aí Essa questão de proibir briga de galo é que dá a vista O sapai passa o galo no terreiro com um colega Não vamos mais citar o nome de ninguém aqui Aí o que é que ocorre? O galo tem duas vitórias, vende 60 reais Onde atrás a esposa do galo E os seis filhinhos dele para vender na feira Isso não é judiação pessoal Vamos legalizar a briga de galo Filma aqueles dois lá filma, viu? Estão querendo aparecer aí, bacana Viu? Vamos legalizar a briga de galo, seu doutor Vamos deixar disso, olha aí O que é que acontece a proibição de briga de galo? O cara vende o galo que valia mil ou dois mil ou três mil reais Com dois vitórios Vende por 60 reais o pai de família E dá atrás a galinha e o espírito para vender na feira Está pedindo quanto? 45, até 40 reais Até 40 reais ele dá e ninguém compra É isso aí garoto Valeu, obrigado por ter mostrado a cara Homem tem que ser assim, mostrar a cara Valeu Deus, valeu Jesus Valeu Zardão Brilhante Por mais um vídeo da cara